Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Quem aí está animado? A gente vai para mais uma aula. Aquela aula que eu tenho certeza aí que teve aluno de primeiro ano que ficou rindo da Proiane, quando a Proiane não conseguia falar os trava-línguas direitinho. E me contem aí, vocês conseguiram brincar de trava-línguas, vocês conseguiram aí desafiar a mamãe, o papai, o coleguinha, conseguiram pesquisar outros trava-línguas. A gente vai continuar hoje com a nossa aula sobre os trava-línguas. E nós vamos, a Pro vai apresentar para vocês novos trava-línguas, e a gente vai analisar a estrutura, o texto desse trava-línguas. Mas por que Pro trava-línguas? Porque ele é um texto bem curtinho e é um texto que a gente consegue, além de brincar, se divertir, a gente também consegue aprender algumas coisinhas, tá certo, primeiro ano? Então vamos lá. Nosso tema de hoje é o Cacá Quer Caqui. Já começou com trava-língua. Quem consegue repetir esse trava-língua comigo? Cacá Quer Caqui. Olha só, quase que ainda vai, né? Porque justamente é um trava-língua, tá certo? Então vamos lá, a Pro vai apresentar para vocês esse vídeo. E aí, olha só, a Pro vai ter um momento em que vocês vão ser desafiados, e aí a Pro vai falar o trava-línguas, e aí você em casa, você pode repetir depois que a Pro falar, tá certo? Porque vai estar escrito. E aí pode ser que tenha aluno do primeiro ano ainda, que não consegue ler direitinho, porque a letra está cursiva, né? Então a Pro vai fazer a leitura do trava-língua quando surgir o desafio, tá joia? Então vamos lá. Oi, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre trava-línguas. E trava-língua é um jogo. Sim, é um jogo verbal. Alguém é desafiado a dizer versos ou frases com palavras formadas por sílabas com sons bem parecidos? Ah, e tem uma coisa. É difícil de pronunciar. Vocês querem ver? Já sei. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que não sabe. Quanto tempo o tempo tem? Eu consegui. Agora eu desafio você a falar um trava-língua. E aí, você vai conseguir? Vamos lá, hein? O pelo do peito do pé de Pedro é preto. O pelo do peito do pé de Pedro é preto. Próximo. A pia pinga, o pinto pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Difícil. Terceiro, ó. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Isso é difícil. Próximo. Casa suja, chão sujo. Chão sujo, casa suja. Consegui. Você conseguiu? Ficou difícil para a Pró, mas a Pró também, né? Conseguiu. A gente se desafiando, a gente consegue, né? Então, agora, a Pró vai mostrar para vocês, né? O trava-línguas que dá nome, né? A nossa aula de hoje, que é o cacá, cacá, quer caqui. E aí, a Pró trouxe para vocês aqui a imagem, ó, de uma fruta, o caqui. Uma fruta bem docinha, bem docinha, uma delícia. Que é o caqui. Não é uma fruta, assim, tão presente na nossa região, né? Mas ela é uma delícia. Tenho certeza que se vocês provarem, vocês vão amar o caqui, né? Então, aqui está o nosso trava-línguas. A Pró ativou a caneta mágica e a gente vai ler junto, tá certo? A Pró vai ler bem devagarzinho para você conseguir memorizar o trava-línguas. Ó, o que é que cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Olha só, lendo devagarzinho a gente consegue mais fácil, né? Agora a gente vai aumentar a velocidade para ver se a língua da gente trava ou não. Vamos ver? O que é que cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Bem difícil esse trava-línguas, né? Perceberam quais são? Lembra que a moça do vídeo que a Pró montou para vocês, ela fala que trava-línguas, o desafio que ele traz para a gente é de palavras pequenas, palavras curtas, mas que tem um som parecido, né? E que acaba que a gente se confunde na pronúncia, né? E esse é o desafio da trava-língua, né? Percebam aqui, quais são as palavras que tem um som parecido nesse trava-língua? Quais são, ó? O que, né? Cacá quer caqui. Então, esse som do que, 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 o tempo todo, né? Ou do caqui, caqui, esse som, ele acaba confundindo a gente na hora da pronúncia, né? Então, a Pró destacou aqui para vocês algumas palavrinhas que tem um som que a gente vai investigar agora, tá certo? Então, o que é que cacá, ó como é que a gente escreve cacá, tá certo? Então, percebam o som do C junto com o A. Qual é o som que eles dois formam, ó? Cá, cá, né? Então, essa palavra, ela tem o mesmo som duas vezes. Cá, cá. E a gente escreve duas vezes, né? Quando a Pró estava em sala de aula, tinha alunos que falavam assim, Pró, eles não aceitavam escrever a mesma sílaba, né? Na mesma palavra. Então, eles achavam que era errado colocar o mesmo pedacinho de palavra igual, né? Então, eles achavam errado escrever o C, A e o C, A de novo, né? Mas cacá, né? Cacá é o nome de uma pessoa, né? Então, não está errado repetir a sílaba, tá certo? Por exemplo, beber é a mesma sílaba, tá certo? E não é errado, né? A não ser que seja uma outra palavra, que não seja uma palavra que não exista. Mas existem palavras que as sílabas se repetem, tá certo? Babá, por exemplo, né? Elas são uma bobó, que é uma comida deliciosa, que são sílabas que se repetem, tá certo? E elas a gente, a Pró trouxe aqui pra gente perceber, ó, como é o som, tá bom? Ó, cá, cá. É o som, ó, da letra cá, né? É o som da letra cá. E a gente escreve usando o C e o A, tá certo? Então, a Pró trouxe aqui novamente, ó, pra vocês perceberem. E lá de baixo tem o som do cá, qui, né? O Pró, aqui o som do cá, eu escrevi C com A. Mas o qui, a senhora não escreveu o C e o I. Não é, não pode mesmo. Por quê? O C e o I, ele tem um som diferente. Ele tem um som de si, né? O C com o I tem um som de si. A gente escreve cinema, circo, cimento, né? Então, com o C e o I, a gente escreve o som, ó, o som do C fica parecendo um som de si, ó. Fica si. Pra escrever o qui, né? A gente usa o quê? O U e o I. Fica cá, qui, tá certo? Cá, qui. Então, toda vez que você quiser escrever qui, né? De quintal, de quinze, de quinta-feira, a gente usa, ó, o que, o I, tá certo? Então, ó, qual, cá, qui. Que cacá quer. Cacá quer. Ó, de novo, quer a mesma coisa. O que a gente não pode escrever com C e o E. Fica parecendo C, né? De cenoura, de cerveja, de... Cereal, né? Então, pra fazer o quê, tem que ser o quê, o U e o E, tá certo? Então, ó, qual, que, tá bom? Então, aqui a gente tá percebendo os sons que o C e o A, eles formam, né? E aí, quando a gente quer usar o C e o A pra ter o som de cá, né? A gente precisa usar o C e o A, tá bom? Então, a Pró trouxe algumas outras, algumas, mais algumas palavras, né? Pra gente perceber esse som do C e do A, com o som de Q, tá bom? Então, esse aqui, ó, que objeto, que imagem é essa que a Pró trouxe? É uma casa. E como é que escreve casa, ó? Pegue o seu papel aí, o seu caderno, e escreva com a Pró a palavra casa, né? Como é que eu vou escrever o som do cá? A Pró acabou de falar pra vocês. Como é que a gente forma o som do cá? É o C e o A, ó. Sumiu. Aqui, pronto. Olha só. Casa. Olha só como é que escreve. Casa, tá certo? Então, vamos voltar aqui rapidinho. E a Pró vai pedir pra vocês irem escrevendo, né? Cada palavrinha aí, depois a gente confere. Vamos fazer assim? Então, aqui, ó, essa imagem é a imagem de uma casa. Então, escreve aí no seu papel a palavra casa. Como é que eu vou escrever esse cá, né? Como é que eu vou escrever o zá? Zá. Lembrando, ó, que tem um som de Z, mas a gente vai escrever com a letrinha si, ó. Casa. Tá bom? Escreveram? A próxima palavra, ó, vai ser essa fruta aqui, que é deliciosa. Quem gosta dessa fruta? Eu amo essa fruta. Que fruta é essa? É a jaca. Então, escreve aí pra Pró. Já-ca. Escreve aí. Já-ca. Escreveu? Então, a gente já escreveu casa. Já-ca. E agora? Que bichinho fofinho é esse? É o macaco. Escreve aí. Macaco. Ó. Ma-ca-co. Pensa em cada pedacinho que você vai escrever e registra aí. Ma-ca-co. E a última fruta também, que é uma delícia, né? Que a gente chupa, que essa partezinha faz suco, faz doce, né? E essa parte aqui também, que é deliciosa, que a gente assa, né? Também tem uma comida que faz com essa castanha meio verdinha aqui, que é uma delícia. Então, como é o nome dessa fruta? É o caju. Escreve aí pra Pró. Caju. Você viu? Agora vamos lá conferir a sua lista, se você escreveu todas as palavras direitinho. Vamos ver, ó. Então, a primeira foi a palavra casa, ó. O som do ca. Como é que a gente escreve, ó. Ca-za. Tá joia? A próxima foi a fruta que a Pró ama, que é a já-ca. Ó, o som de novo do ca. Já-ca. Então, percebam que o C, juntinho com o A, ele vai dar esse som do ca, tá certo? Da letrinha ca. E aqui o macaco. Vamos ver se você escreveu macaco? Olha só. Ma-ca-co. De novo, também o C, junto com o O, ele dá esse som de co, né? Do ca junto com o O, do co, né? A gente escreve C, ó. Por exemplo, coisa, cocada, né? É Coca-Cola, né? Cola. A gente escreve com o C e o O, tá certo? E o último foi essa fruta também, que é a Pró ama, que é o ca-ju. Olha só. Ca-ju. Belezinha? Escrevendo essas palavras aí direitinho, observa a sua lista aí. Se você escreveu as palavras direitinho, confere, tá bom? Se você escreveu faltando alguma letrinha, não se preocupa. A Pró dá a dica sempre de você escrever ao lado a palavra certa, né? Até pra ajudar a sua Pró, a sua mãe a perceber como é que você tá escrevendo, né? Sem ajuda, pra que a Pró possa te ajudar. Tá certo? Tá certo? Então, escreva, deixa a escrita que você fez sozinho, do jeitinho que tá aí, e mostra pra sua Pró. Ó Pró, como foi que eu escrevi essas palavras sozinho, sozinha. E aí a Pró, né, que estudou pra entender a letrinha de vocês, a Pró vai saber, né? Se você tá precisando de mais ajuda pra escrever algumas letras, né? Algumas palavras. Então, deixa como você escreveu sozinho, e depois deixa a escrita que a Pró mostrou aqui. Escreve ao lado, tá bom? Que aí vai ficar as duas escritas, e aí a Pró vai saber como é que você tá escrevendo sem ajuda, certo? Porque não adianta a Pró e a Anne, a mamãe ou o papai segurar na mão. Então, na verdade, isso não é o recomendado, né? O ideal é que cada um, né, que vocês vão aprendendo com as estratégias de vocês, com o que vocês estão pensando. E a Pró, ela precisa saber como é que você tá pensando a escrita das palavras, tá certo? Então, faz do seu jeitinho, e do lado, copia aqui, ó, se você, por exemplo, escrever um caso diferente, coloca do ladinho a escrita que a Pró tá mostrando aqui, ó, tá bom? Pra você também aprender como é a escrita convencional. A Pró não costuma dizer aos alunos que escreveu errado, né? A Pró mostra a escrita convencional, a escrita que a sociedade usa aqui no Brasil, o português, né? O português convencional escreve casa assim, né? Mas o jeito que você tá escrevendo não quer dizer que tá errado, não é o jeito convencional, porque você tá ainda aprendendo. E enquanto a gente tá aprendendo, né, a gente aceita que vocês escrevam do jeito que vocês estão, ó, pensando. Combinado? Primeiro? Primeiro ano? Combinado, né? Então, vamos lá, ó. A Pró grifou aqui pra vocês, ó, o som do K, pra ficar bem lembrado isso, né? Porque a Pró, né, a experiência da Pró mostra que às vezes tem crianças que não lembram, né? Como é que eu vou escrever, por exemplo, camisa? E aí essa criança vai e coloca a letra K, né? K, misa. Tá errado, né, essa escrita? Não tá, não tá escrita convencionalmente, né? Porque a criança, na hora que ela pensou no K, ela colocou a letrinha K, né? Ela ouviu o som, ela colocou o som, a letrinha do som que ela pensa que é. Mas, entendam, ó, percebam que quando você quiser escrever o som do K, não basta só a letrinha K, né? Não pode ser a letrinha K, tem que ser a letrinha C e a letrinha A, que aí você vai formar o som do K. Combinado? Então, aqui, ó, o som do K, no já, K, ó, já, K. Percebam que é o mesmo som que tá aqui, de K, ZA, já, K. Tem o mesmo som, não tem? Tem o mesmo som de macaco, ó, do K, de casa, tem o som do K também, aqui, ó, o mesmo som, tá certo? O mesmo também de caju, ó, já, K, K, Ju, o mesmo som e a mesma escrita. Perceberam que a nossa letra, né, a nossa escrita, ela tem uma regularidade. O que é isso, Proiane, né? Tem palavras, né, tem sons que eles vão ser semelhantes e eles vão escrever da mesma forma, né? Então, aqui, o som do já, K, a gente escreve o K de caju do mesmo jeito, tá bom? Então, se eu for escrever, por exemplo, Camila, a não ser que o nome Camila seja com a letra K, aí eu tenho que colocar o K e o A. Mas se for Camila com C, vai ter a mesma escrita, ó, K, tá certo? O C, A, K, M, I, Lá, tá joia? Vamos escrever algumas palavras, então? Vamos lá, a gente vai escrever juntos essas palavras pra gente não esquecer, tá certo? E a gente, sempre que a gente for escrevê-las, a gente lembrar de como é que a gente realiza a escrita de cada uma delas, tá joia? Então, a Pro colocou aqui no slide uma lousa, né, e aí a gente vai treinar aqui, então. Então, a Pro falou com vocês, né, do nome Camila. Então, vou escrever aqui o nome Camila, tá certo? Vou botar, ó, K. Eita, a Pro vai botar letra maiúscula, ó. Ó, K, olha só como é que eu formo o K, ó, o C e o A, que a gente acabou de ver. K, Mi, ó, Camila, né? O mesmo som, ó, de Caju, Cachoeira. Vou escrever Cachoeira aqui pra vocês, tá certo? Só vai criar outro aqui, pronto. Deixa eu aumentar. Então, você pode colocar aí na sua lista, hein, essas palavras. Que é pra você lembrar da escrita delas. E aumentar o seu repertório. O que é isso, Pro? Você aumentar a quantidade de palavras que você sabe escrever, tá certo? Então, vou escrever Cachoeira, tá certo? Ó, Cá-cho-ei-ta. Eita, no calorzinho desse, hein, uma Cachoeira. É bom. Cachoeira. Que outras palavras tem com a palavra, com a sílaba, né, Cá? Com um pedacinho da palavra, Cá. Deixa eu ver. Caracol. Vou escrever Caracol, ó. Cá, depois. Rá. Então, vou escrever como, ó. Rá. Cá-rá-pol. Ó, Cá-rá-col. Tá certo? Que outra palavra? Palavra, é, camisa. Vou botar camisa pra gente ver a semelhança da palavra camila, entendeu? Cá-mi-za. O que foi que mudou? Só o som, ó, do Zá, né? Ficou diferente. Cá-mi-za. Certo? A última palavra, deixa eu ver. Carne. Vou escrever carne. Quem gosta de carne aí, ó. Car, ó, o Cá de novo aqui, ó. O som do Cá. Carne. A gente fala, né, o som do I, mas lembra que a Pró falou que no final aqui, ó, lembra do meu nome. O nome da Pró, Iã-ni. Tem o som do I, mas termina com a letra? É, meus alunos já estão sabendo, né? Os alunos do primeiro ano aí já estão crados. Então, aqui a Pró trouxe algumas palavras, opa, a Pró trouxe algumas palavras pra vocês perceberem a escrita dela, perceberem o som do Cá, tá certo? Vamos agora voltar pra nossa aula. E a Pró vai compartilhar com vocês outro trava-língua. E esse trava-língua também não é fácil não, hein? Quem aí quer aprender esse trava-língua novo? Eu acho que vocês já ouviram ele, né? Mas aqui na aula a Pró não trouxe nenhum. Então, vamos lá, olha ele. Eu vou ler lentinho de novo, a Pró vai só ler e depois a Pró vai fazer o desafio do trava-língua. Então, vamos lá, ó. O doce perguntou pro doce qual o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Perceberam como é esse trava-língua? Ouçam aí a palavra que se repete mais, tá bom? Agora a Pró vai falar mais rapidinho, tá certo? Pró nem vai usar aqui a canetinha mágica pra não atrapalhar. O doce perguntou pro doce qual o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Esse é legal de fazer, né? Vou falar mais uma vez. O doce perguntou pro doce qual o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Curtiram esse trava-língua? Então, aqui, ó. Qual é a palavra que se repete mais vezes nesse trava-língua? Que a Pró falou várias vezes dele. Qual foi a palavra? A palavra doce. Vamos ver quantas vezes a palavra doce apareceu nesse trava-língua? Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes. Olha só o tanto de vezes que nós repetimos a palavra doce. Olha só. Doce. E aí, a gente vai agora investigar, né? Assim como a gente fez com a palavra, com a sílaba, né? K, a gente vai agora investigar a sílaba C. Ó. Então, a Pró circulou aqui o C, né? Junto com o E, olha o som que fica. Fica o som de C. Lembra que a Pró falou que não fica o som de Q, como fica em A, em C e o A? Com o C e o E, a gente tem o som do C. Olha só. Como? Cebola. Olha só como é que escreve cebola. Aí pega a sua listinha e escreve, tá bom? C, B, L. Lembrando do C lá, de doce. Olha só, é o mesmo C, tá certo? Ó, C, B, L. É o C e o E. Olha só. C, B, L. Eu posso colocar só a letra C, Braiane? Não, né? Não, a gente não usa a consoante apenas para escrever aqui na sílaba. A gente precisa da junção da consoante C com a vogal E para formar a sílaba C, certo? Então, ó, C, a gente não fala cebola, a gente fala cebola, tá certo? Então, ó, C. Outra que a gente... Ai, a Pró gosta demais. Um bolo disso aqui com chocolate, hein? Que delícia. Então, como é que eu escrevo isso aqui, ó? C, N, O, Rá. Lembrando do C, é o mesmo C de doce, de cebola, o mesmo C. Ó, C, N, O, Rá, tá certo? Ó, C, N, O, Rá, tá joia? Ó, o C. Não vou botar o C sozinho, tá certo? Nem o C, não é com C. Tá bom? O C junto com o E forma esse som do C. E a última palavra, ó, que objeto é esse? É o capacete. Ó, o C de novo. Não é só a letrinha C. Escreve aí. C, P, C, T. E aí já tem a dica do C, né? O C a gente escreve como o C e o A. Então, vamos lá? Ó, C, P, C, T. Capacete. Ó, o C aqui, tá bom, gente? Vamos voltar lá. Ó, a prova vai circular aqui pra vocês verem. O C, ó. O C. Cenoura, cebola, cenoura, capacete. Tá certo? Vamos voltar. Vamos voltar pra gente... Ah, deixa eu mostrar pra vocês algo interessante. Olha só. O K, né? A prova usou lá em... Na outra palavra, em K aqui, né? Então, aqui o som do K, ó. Quando tem o C e o A, tem o som do K. E o C e o E tem o som do C. Então, vamos lá agora pra gente treinar a escrita de algumas palavras. Pra gente treinar, não. Pra gente ver a escrita de algumas palavras. Certo? Deixa só um minutinho. Vamos lá, ó. A gente viu, né? O som do C e do E. Agora a gente vai escrever outras palavras que tem esse som do C. Uma que a Pró lembrou aqui, ó. Que tá dentro da minha cabeça. Que é o que me faz pensar. É o meu cérebro. E eu também escrevo com o C e o E. Ó. Cé. Ó. Cé. Cérebro. Cérebro. Outra coisa também que começa com o C e o E, quem sabe, é o Céu. Olha só o Céu. Ó. Céu. Tem mais alguma palavra com Céu? Centena. Ó. A palavra centena. Deixa pra puxar aqui. Pronto. Às vezes não vem o cursor. Ó. Vou escrever a palavra centena, ó. Centena. Olha o Céu aqui, ó. De novo. Mesma coisa. O mesmo som. E agora, por último, outra palavra que dá origem à palavra centena é a palavra Céu. Ó. Céu. Eu também escrevo com C e o E. Céu. Tá bom? Ótimo. Vamos voltar lá que a gente vai agora analisar. Deixa a Pró interromper aqui que a Pró vai acompanhar. Compartilhar com vocês algumas outras palavras. Tá certo? Só um minutinho. Deixa a Pró. Pronto. A gente vai analisar agora. A Pró colocou numa tabela. Deixa eu fechar aqui. A Pró vai mostrar pra vocês. A Pró colocou numa tabela a sílaba Cá e a sílaba Cé. Pra gente ver cada palavrinha, o som que aparece, né? O som que cada sílaba tem. Então, aqui, ó. Doce. Eu vou colocar, ó. Na coluna do Cé. Olha só como é que o som, né? Da palavra do Cé. Olha o sonzinho do Cé. Certo? Doce. Agora, a Pró vai colocar a palavra Casa. Eu vou colocar, ó. Na coluna do Cá. Olha só o som. Cá-za. Tá certo? Então, um tem o som de Cá e o outro tem o som de Si. Né? Outra agora, Cebola. Ó, foram palavras que nós usamos, né? Em nossa aula. Então, ó. Cebola. A Cenoura também. A Pró vai colocar aqui, ó. Cenoura. Capacete. Capacete podia ficar no meio, né? Porque tem o Cá e tem o Cé também. A Pró vai duplicar ele, porque ele vai aparecer nos dois. Ó. Olha que mágica. É bom, né? Essa função aqui da Pró, porque a gente consegue mexer bastante. Macaco. Olha só o som do Cá. Ó. Má-ca-có. Tá certo? Caju. Olha só. Cá-ju. Deixa eu suspender aqui um pouquinho, arrumar. Pronto. Caju. E o último, a palavra Jaca. Então, percebam o som do Cá e o som do Cé. Tá bom? Toda vez que você for escrever palavras que tenham esse som do Cá e tem o som do Cé, você já sabe como é que escreve. Então, eu vou escrever Caranguejo. Então, eu já sei que o Cá, ó, eu vou escrever com esse som aqui. C e o A. Por exemplo, casamento também, ó, o som do Cá, né? Cérebro, como a Pró falou com vocês, ó, o Cé, né? Cédula, né, de dinheiro. Então, ó, o C e o E também. Cédula. Tá bom? Célula, que é o que tá no nosso organismo, também é com o C e o E. Tá certo? Então, lembrar sempre, como é que vocês forem escrever, né? E aí, qual é a dica que a Pró vai dar pra vocês agora? Terminando a aula, vocês vão... O cérebro da gente, ele aprende dessa forma, né? Como é que ele aprende Pró? Ele aprende, assim, processando, né, aquilo que a gente aprendeu hoje. Ele é um grande computador. Então, qual é a dica que a Pró dá pra vocês? Terminou a aula, vão brincar de fazer listas, né? Vão brincar de formar palavras, né? Vão ler alguns gibi, pra o cérebro de vocês ficarem ativos, né? E lembrar daquilo que a Proiane trabalhou aqui com vocês na aula, né? Então, tentem escrever outras palavras com o som de Cá e com o som de Cé, né? Por exemplo, aqui atrás de mim, ó, Cá-minho, ó. Cá-minho, tá certo? Começa com C e o A, né? É, caminhar, casa, né? É, deixa eu ver, cerimônia, né? Escreve com C e o R. Então, vão pensando aí em casa com os papais de vocês, a vovó, os responsáveis, os adultos, né? Perguntem a eles, prestem pra eles falarem palavras, pra vocês tentarem escrever, que isso vai ajudar, ó, o cérebro de vocês. Entendi, que cérebro escreve com C e o E. Então, o cérebro de vocês vão ficar, ó, trabalhando, tá bom? Então, é isso que a Pro veio ensinar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.